Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai trazer o jogo para vocês, The Prisoner of the Night. Os Prisioneiros da Noite, no caso, esse jogo aqui é um jogo brasileiro que a galera lá da Eastside Software enviou para a gente. E agradecer mais uma vez a Eastside Software por ter nos enviado esse jogo aqui. Um jogo que... Brincadeira não, meu amigo. Muito bem feito. Ele está em português, é claro. Vamos lá, galera. Agradecer a vocês por terem assistido aí os últimos vídeos que a gente está postando aí. E vou falar aqui para vocês o que aconteceu. Eu já tinha gravado esse jogo aqui, diferente dos outros jogos que eu gravo normalmente logo de cara aqui junto com vocês. Esse aqui eu já tinha gravado, só que deu um problema no sincronismo do vídeo e do áudio, depois de eu ter gravado todos os vídeos. Normalmente eu pego um grupo de jogos, assim, cinco, seis jogos de uma vez e gravo numa tacada só. Mas o que aconteceu? O áudio e o vídeo estavam fora de sincronismo. E aí eu perdi todos esses vídeos. Eu estou tendo que regravar todos eles novamente. Mas não deixa de ser uma impressão inicial aqui para vocês. Então, somente esse adendo aí nesse vídeo aqui, que vai ser dessa forma, tá? Então, essa é a sua primeira vez que está chegando aqui no canal. Vou pedir para que você faça aquele combo que eu peço em todos os vídeos aqui, é claro. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E também vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp e do Telegram. Fazendo isso, você ajuda bastante aqui o nosso canal. E mais empresas entram em contato comigo para que eu possa mostrar cada vez mais jogos aí para vocês, valeu? Então, galera, sem muita conversa, sem muito mimimi, solta a vinheta aí e vamos para a gameplay. Estamos de volta aí, galera, do Prisoner of the Night. Prisioneiro da noite. O jogo está em português. Vamos iniciar o jogo. Eu já vou contando algumas coisas aqui referente ao jogo. O que acontece? Lá, Prisioneira da Noite. Vou botar novo jogo para a gente ir fazendo o começo. Ele é um jogo de puzzle. Então ele lembra muito aquela coisa do limbo, de você resolver as coisas. O que eu posso mudar de roupa? Cada roupa dá uma habilidade diferente, tá? Vou ter que ser a princesa. Para poder flutuar. Aqui é o checkpoint, né? Aqui eu tenho que salvar o meu gatinho. Aqui eu tenho que salvar o meu gatinho. Ela é de princesa e ela não pula mais alto, mas com a sensação ela pode flutuar. Ih, não sabia que dava dano de queda, não. Mas vamos lá. Eu morava com os pais numa imensa casa de campo, onde imaginava ser uma princesa no castelo mais belo. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. O cabelo dela que não ficou muito bem feito, da personagem aqui. Passamos de mais uma parte, a princesa no fogo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí